. 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 Quero cruzeiro no zero à esquerda e do outro a dois menores. Cruzeiro no zero à esquerda, dois menores, zero quatro três, zero. Vou no uno sete quatro, alim, mantenho no zero à esquerda. Alim, mantenho no zero à esquerda, vou no uno sete quatro. Alim, mantenho no zero à esquerda. Alim, mantenho no zero à esquerda, dois menores, zero quatro, alim, mantenho no zero à esquerda, dois menores, zero quatro, alim, mantenho no zero à esquerda. Alim, mantenho no zero à esquerda, dois menores, zero quatro, alim, mantenho no zero à esquerda. Alim, mantenho no zero à esquerda. Correio Guarulhos, azul quatro dois, uno dois, acesso à esquerda. Gol no uno sete quatro, controle um dois zero quatro cinco. Ono dois zero quatro cinco, gol no uno sete quatro, bora. Azul quatro dois, uno dois, poso autorizado, uno zero à direita, uma centena, quatro nós, que nega um no zero à esquerda. Aqui, vi poso uno zero à direita, uno zero à direita, uno zero à direita. Zona três, uno, oito, oito, livre de colagem, no zero à esquerda, uma centena, quatro nós. E a cola vai desistir, né, porque tudo é oito, oito. E a cola vai desistir, né, porque tudo é oito, 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 oito.